O que é 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 o que é. Você sabe o que fazem os profissionais de química? Fazem a diferença! Eles são responsáveis pelo avanço científico e industrial do Brasil, pois desenvolvem e melhoram produtos e serviços de diversas áreas. Alimentação, medicina, cosméticos, construção civil, petroquímica. E 18 de junho é o Dia Nacional do Químico. Homenagem aos profissionais de química que garantem a qualidade de tudo o que você usa e consome. Conselho Federal de Química. Sistema CFQ-CRQ. Transformando o Brasil pela química.